Continuando a falar de saga, hoje eu vou apresentar pra vocês a saga dos X-Men, o volume 11, que é a mais recente. Ela saiu também recente e outra encadernada, em capa dura, então no vídeo de hoje vocês fiquem espertos aí também pra não comprar o material repetido e vamos ver se esse conteúdo aqui vale a pena ou não. Eu sou o Fábio, bem-vindos ao H-Kizaço! E se você tá chegando pela primeira vez aqui no canal do H-Kizaço, já deixa seu like, se inscreva aqui no canal e comente aí o que você tá achando dessas sagas, principalmente da saga dos X-Men. Vamos ver? Vamos ver então a saga dos X-Men, o volume 11, um destaque aqui na capa, que tem esse roxo aqui ao fundo, ficou bem legal. Essa aqui é de uma capa, né, de uma das edições, dos capítulos que compila esse volume 11, que a gente vê a tempestade, será que ela voltou com seus poderes e alguns outros membros dos X-Men. E tem também os novos mutantes, a lateral aqui com esse meio amarelado, né, tá aqui, ó. E aqui mais uma arte, dos X-Men. Preço de capa tá saindo por R$ 39,90, 144 páginas. Nós temos a New Mutant Especial, número 1, a X-Men Anual, número 9, e a X-Men Classic, número 12, e a número 19. Agora, vamos ver aonde que saiu esses capítulos que compila a saga dos X-Men, do número 11. O New Mutant 1 e a Anual 9, que é praticamente metade do encadernado, ou um pouquinho a mais, saiu mais recentemente um quadrinho de 2021 da editora Panini, que é esse daqui, ó. Que é o Guerras Asgardianas, do selo Marvel Vintage, material em capa dura, onde tem o destaque, o Loki. Então, fiquem atentos aí, que mais da metade desse material já saiu aqui. Então, caso você compre números avulsos dessa saga dos X-Men, e tem esse encadernado, capa dura, seria uma boa você dar uma pulada. Então, aqui mostra, ó, temos esse confronto aqui, ó, com o Loki, que começa, começa, acho que é aqui, ó. É, aqui mesmo, ó. E a diferença, né, desse do Marvel Vintage, é o papel, um papel cochê com as cores mais vibrantes. Quer ver? Vamos comparar. Vamos comparar aqui, deixa eu pegar essa página, só pra gente ver. Não sei se eu vou conseguir transmitir isso no vídeo. Mas aqui, pelo menos, pessoalmente, a diferença é monstruosa. Putz, a capa não pega aqui. Teria que pegar a mesma capa, mas começa na outra. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha a diferença aqui. Eu acho que aqui é assim, ó. Assim é melhor pra vocês verem. Deixa eu afastar. Ó. Essa aqui é a da saga. Fica uma cor mais opaca, né? Algo mais, menos brilhante, né, aqui. Uma cor mais viva, mais bonita. Eu, particularmente, prefiro bem mais. Esse papel cochê valoriza bem mais a arte. Eu acho bem melhor. Enfim, só um toque aí pra vocês ficarem atentos pra não comprar um material repetido, né? E a Classic que tem aqui, que é o número 1219, saiu na coleção histórica Marvel de Supervilões, o volume 2. Essa eu não tenho pra mostrar pra vocês, mas foi lançada originalmente no ano de 2016. Vamos voltar aqui pra principal, ó. Temos aqui o sumário das histórias de 1985 a 88. E começa essa New Mutants especial, o volume 1. Roteiro por Chris Claremont e arte por Arthur Adams. Então, dois nomes, né, poderosíssimos na indústria aí dos quadrinhos. Aqui, graças ao Loki, a Encantor, ela é chamada, que é aquela mesma vilã do Thor. E os novos mutantes, eles são sequestrados pra Asgard. E cada novo membro passa por um desafio. É interessante o desenvolvimento, né, de cada personagem perante esses desafios. Pontos até passageiros, mas foram perfeitamente explorados por Chris Claremont. Tem uma passagem também de superação aqui, mental e física, de um dos membros dos novos mutantes, que é bem legal. Que é exatamente esse membro aqui. Agora, vamos passar mais pra frente, ó. Nós temos a anual, que aqui é anual, a número 9. Roteiro continua do Chris Claremont e arte do Arthur Adams. E continuando, né, na aventura do Loki, é uma continuação meio que direta da New Mutants, essa anual número 9. Aqui os X-Men, eles entram na parada, né, afinal de contas, uma das vítimas do Loki é a Aurora, né, que tá manifestando alguns poderes. Como a gente viu nas edições passadas, ela tinha perdido. E aqui, misteriosamente, ela começa a manifestar seus poderes e tem uma relação com o Loki. O conhecimento, né, dos X-Men, a experiência, é passado para os novos mutantes. Destaque aqui no Experiente Wolverine, passando algumas dicas para os jovens. Olha, daqui participando. É uma fase que mostra muito bem o modo de agir do Loki, e um roteiro bem redondo, e uma arte, como vocês estão vendo aí, do Arthur Adams, que é melhor ainda. É sensacional, né? Reparem todos os detalhes, a face dos personagens, material que vale destaque. Principalmente, caso você queira ver algumas aventuras desses novos mutantes dessa época, tem o Warlock, que eu acho um personagem sensacional. Então, aqui, é uma das melhores histórias que eu li desses novos mutantes dessa fase específica. E fechando o encadernado, a gente tem aqui, ó, quer ver, ó, essa parte. Nós temos a X-Men 12 e 13, que são duas histórias bem curtinhas. Roteiro por Chris Claremont e arte por John Bolton. São duas historinhas bem curtas, né, focadas no Magneto. A primeira vai mostrar o seu passado, um momento com cenas pesadas e revoltantes também. E uma novidade aqui, né, pra quem conhece bem o Magneto. Mas bom pra quem ainda não tinha se aprofundado no passado do personagem. Aí, aqui, nós temos a segunda história. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ó, bem aqui, nessa segunda, a gente vê um Magneto em busca de vingança, com alguns traumas frescos e até uma passagem no Rio de Janeiro. São histórias bem curtas e poderosas, focadas aí no Magneto. Aqui, ó, o final que diz quem faz parte do roteiro, da arte, cores, entre outras coisas. Mas tá aí, ó, a saga dos X-Men, volume 11. Dá pra ser lida sem ter lido nada anteriormente? Dá sim. Só tem que saber que a Aurora, né, a Tempestade, ela tá sem poderes. Só isso, você sabendo isso, você consegue ler, sim, essa saga dos X-Men número 11 de modo avulso. Então é importante pra ler uma história fantástica dos novos mutantes. E também duas histórias bem curtinhas, profundas, do Magneto. Então, curti muito essa saga dos X-Men número 11. Vou continuar colecionando, volume 12. Essa daqui, recomendo. Então é isso, espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo se você vai continuar colecionando a saga dos X-Men. O que você achou desse volume específico. Se inscreva no canal do HKZASSO e até o próximo vídeo. Valeu! O que você achou desse volume específico.